Olá gostosuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Tô gravando aqui fora, do lado dessas gostosurinhas, olha quem tá aqui ó, passou a cair em mingau, ó, dormindo num cantinho muito especial que eu e meu marido Leandro fizemos pra eles. Em breve eu vou mostrar todo o nosso quintal, como é que tá já, hortinha formada, cantinho pros gatos, grama ficando verdinha. Hoje eu trouxe o recheio do bolo vulcão, que no vídeo anterior eu prometi que ia trazer, tá, na receita do pão de ló. Se você também não viu esse vídeo, confira. Bolo maravilhoso pra você fazer com esse recheio que nós vamos passar hoje pra você, tá bom? Não esquece do meu like, de curtir e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou das fofurinhas dormindo juntas aqui no cantinho, ó, que delícia. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, pra gente fazer o nosso recheio, nós vamos precisar de uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, duas gemas, eu já peneirei essas duas gemas, nós também vamos precisar de uma caixinha, o mesmo conteúdo da caixa de leite condensado de leite ninho, morango, morango, morango eu vou usar a gosto, quanto mais, melhor. E um bolo de uma receita de pão de ló. Essa receita está no canal da Quiquinha Arteira. Eu vou deixar o link no vídeo pra vocês poderem acompanhar, tá bom? Bom, agora o que eu vou fazer, eu vou misturar todos os ingredientes. Na casa de vocês, vocês podem misturar direto na panela ainda fria, sem ligar o forno. Aqui eu vou misturar nesta, neste bol, pra melhor visualização. Vou misturar o creme de leite. O leite condensado. As duas gemas. E o leite ninho, o leite em pó. Agora a gente vai mexer bem. Pode mexer mesmo. Até juntar todos os ingredientes. Tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou transferir para uma panela para poder mostrar para vocês o ponto que tem que ficar. Bom pessoal, meu creme já está na panela, agora eu vou ligar o fogo. Com o fogo ligado, vocês vão mexendo, é bem rápido o ponto. Levantou fervura, já pode desligar, tá ok? Tem que ir mexendo para não empelotar. Aí se vocês quiserem um creme mais consistente, mais firme, vocês deixam um pouquinho mais. Se quiser um cremezinho mais ralo, vamos dizer assim, deixe um pouquinho menos ao fogo. Não deixe um fogo muito alto para não queimar, deixe um fogo médio ou até baixo, dependendo do fogão de vocês. Bom pessoal, começou a levantar fervura, já pode desligar. O ponto é este. Se vocês quiserem deixar um pouco mais grosso o creme, vocês deixam um pouco mais no fogo. Mas eu prefiro deixar assim mesmo. Agora o que eu vou fazer, eu vou desligar o meu fogo, vou esperar esfriar. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer no bolo. Bom, agora com a faquinha eu vou fazer um círculo aqui no meio, um corte. Eu vou tentar retirar esta tampa aqui de cima do bolo, sem quebrar. Vamos ver se eu consigo, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer agora aqui. Eu vou enfiando a faca por baixo, tomando muito cuidado para não quebrar, estragar o bolo. Pronto. Pronto. Aí eu vou deixar reservada esta tampa aqui do lado. Agora eu vou cavocar o bolo aqui para retirar mais um, um tanto. Este que sobe, vocês não jogam fora não, tá? Dá para fazer aqueles bolos de pote, outra receita que vocês quiserem. Menos jogam fora. Tomar cuidado só para não estragar o bolo, não quebrá-lo. Vamos retirando com muito cuidado. Não chegar tanto no fundo para não fazer um buraco. Mas retiro bastante, bastante bolo. Eu quero com bastante recheio. Tchau. 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 Pronto pessoal, feito isso, eu vou finalizar o meu creme com os morangos. Aí a gente já pode rechear o nosso bolo. Bom pessoal, vamos finalizar o nosso recheio. Eu piquei alguns morangos aqui, eu piquei grosseiramente. Vocês podem picar da maneira que vocês quiserem. A gente vai misturar esse morango com o creme que já esfriou. Misturar um bom tanto. Vamos misturar aqui. Agora esse creme a gente vai jogar dentro do buraco do nosso bolo. Tchau. Tchau. Feito isso, pessoal, a gente vai pegar aquela tampa que a gente cortou para poder fechá-lo. Agora a gente tem que acertar exatamente onde a gente cortou. O que eu vou fazer agora, eu vou levar esse bolo à geladeira por umas três ou quatro horas para o creme poder endurecer. Feito isso, a gente volta para finalizar a nossa receita. Bom, pessoal, finalizando o nosso bolo, eu fiz aqui um ganache. Para quem não sabe fazer ganache, eu derreti 200 gramas de chocolate meio amargo em banho-maria. Misturei uma caixinha de creme de leite e ficou isso daqui. Agora eu vou jogar, despejar aqui em cima do nosso bolo. Só para dar uma cobertura. Lembrando que isso é só uma sugestão de recheio, tá? Vocês podem fazer da maneira que vocês preferirem. Deixa eu ver. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto